Eu acho que o fato de ter salsicha já deixa de ser saudável Militou, né? Lacrou lá na receita já Aí a Francie ali respondeu É salsinha, não salsicha Coloquei bacon e lês de leite condensado Fica divino Qual gema que vai? A clara ou a amarela? Oi, eu sou o Matheus E esse é o Matando o Matheus A grita E hoje nós vamos falar sobre um patrimônio histórico da internet Que é o site Tudo Gostoso Com a popularização da internet, eu acho que muitas pessoas Começaram a descobrir na internet Como se cozinha Não é mais um ensinamento passado de vó para netos De mãe para filho Ou de Ana Maria Braga para telespectador E o Tudo Gostoso faz uma grande diferença Nesse momento, né? Aquele site onde você compartilha as suas receitas As pessoas vão lá e fazem receita Deixa o comentário, a avaliação Pergunta se dá pra substituir água por bacon E como é um local onde muitas pessoas Estão aprendendo a cozinhar Muitas pessoas não tem experiência com cozinha É um festival de pérolas Então nós vamos analisar aqui os casos E as conversas mais engraçadas Do site Tudo Gostoso Que às vezes não é tão gostoso assim Como por exemplo Essa review de uma receita Que o Ariovaldo deixou Ficou uma delícia Só a maionese Que ficou um pouco empelotada E aí a dona da receita respondeu Mas por que motivo você colocou maionese? Você leu errado, Ariovaldo Era maisena Agora pensa bem Essa receita que era aí maisena O cara substituiu por maionese E ainda achou uma delícia Já deixa aí nos comentários Se vocês têm experiências com esse site Se você já viu aquela receita Que prometia ser incrível na internet Que não era tão gostosa assim O bolo está muito bonito Ainda está no forno Quando provar Mando outra mensagem Muito obrigada pela receita E aí a outra pessoa Muito preocupada com essa usuária Respondeu Querida Com certeza a sua receita Deu errado É sorvete Não vai no forno Vai pro congelador Tenta de novo É muito boa essa sobremesa Não coloca no forno Vai direto pro congelador Amada Como que a menina fez uma receita de sorvete E está botando pra assar Como se fosse um bolo Essa daqui É sem condição Aquelas pessoas que trocam o ingrediente Sabe Tem gente que perde a mão Na hora de trocar o ingrediente Coloquei bacon Em vez de leite condensado Fica divino E assim como a Vanessa A Taline também está querendo Fazer substituições Tem como colocar outra coisa No lugar do tomate Por exemplo Linguiça Eu acho Que o fato de ter salsicha Já deixa de ser saudável Militô Ela acrou lá na receita já Aí a França Ele respondeu É salsinha Não salsicha Aquela lá Nem leu Já está lacrando Eu já fui a pessoa Que aprendeu a cozinhar Na internet Quando eu tinha Meu sei lá Doze anos Eu ficava olhando as receitas Lá e fazia Nossa que delícia Que vai ficar isso Queimava Tudo dá verrado Você aprendeu com doze anos Estou falando que eu queimava Ah tá Eu ia falar Então não aprendi No lugar da margarina Posso colocar o que? Aí a outra Daqui sem tempo Irmão Ela respondeu a mulher Caramba Já não vai o leite condensado E você ainda não vai colocar A margarina Se não tem os ingredientes Então não faça Mas é engraçado Que as pessoas Elas realmente Elas entram nesse site E elas Tipo assim Elas só tem um ingrediente Água E elas querem fazer Como eu posso substituir? Eu posso colocar ar No lugar de todos os ingredientes? É Eu posso usar A minha imaginação E sentir o gosto? Aqui está tendo Uma discussão acalorada Na receita de lagarto Ai gente Desculpa por dizer isso Mas lagarto Eu me recuso A comer Pobrezinho do bichinho Ele é um animal Agressivo e selvagem Mas é muito lindo Não matem esse animal Apenas para satisfazer Suas vontades De virar um chefe de cozinha Tudo gostoso Olha só Não foi nenhuma pessoa Que respondeu Foi o próprio site Tudo gostoso O senhor Tudo gostoso Chegou e respondeu Olá Tudo bem? O lagarto Mencionado na receita Se refere ao corte De carne bovina E eu também Não consigo entender Essa mentalidade De assim Ah não vou matar Porque é fofo Tipo Fosse o boi O boi Ela está lá Na vidinha dele Lá Fosse Mas aí o lagarto Não pode matar Não Polêmica Polêmica Deixa nos comentários As suas opiniões Sobre esse assunto Porque o boi É muito fofo Também Tadinho Essa daqui Eu tentei fazer E ficou muito mole Nem sei do que se trata Aí fiz tudo Que estava na receita E o meu pudim Ficou uma água só Meu Deus Eu estou apavorada Porque estou de aniversário hoje E agora não sei o que fazer Para os meus convidados Aí a mulher respondeu Coitada Vai fazer o que? A Daniela Tem um comentário Que eu acho Que é um comentário Assim Intenso E que todos nós Vamos nos identificar Não sei o que fiz de errado Mas não dei certo Eu também não sei O que eu fiz de errado Mas eu também não dei certo Se você se identifica Deixa aí nos comentários Hashtag Somos todos Daniela Hashtag Também não dei certo Faltou algum ingrediente Na hora que estava Na nossa produção Na hora de Deus me construir E ele trocou a costela Por bacon A Marcele A Marcele está desesperada Por quê? Meu cookie explodiu E agora? Meu cookie? Ah, tá Deixa aí nos comentários Se o seu cookie Também explode A Dayana Claramente Ela está nos princípios Da gastronomia Qual gema que vai? A clara Ou a amarela? Antes de aprender as coisas Assim, aos poucos Eu fazia uns erros absurdos Assim, eu lembro Quando eu era criança Eu devia ter, sei lá Uns 12 anos Eu tentei fazer churros Nossa, mas aí também forçou Que tragédia E aí, vejam só O nível da burrice O nível da minha estupidez Eu achava que O sal e o açúcar Se anulavam E aí a receita ficou muito doce Aí o que eu pensei? Sem problemas É só eu botar mais sal E aí ficou muito salgado Aí eu botei mais açúcar E eu fiquei nesse looping Achando que tipo assim Em algum momento que ia dar certo A Giovana Pinheiro Ela estava deixando as suas avaliações Enquanto produzia a receita Aí primeiro ela respondeu Tá demorando muito Em seguida ela deixou Um segundo comentário Fiquei bom Onde eu encontro Esse requeijão de açúcar? Amiga, você não vai encontrar Requeijão com açúcar Na medida da receita É um copo de requeijão vazio Esse é um erro muito comum Quando as pessoas falam Tipo assim Uma lata de leite E quando você vê Aquela receita muito gostosa Passando no seu celular Ou apenas no seu crush E aí você pensa Ai que delícia Eu tô babando todo o meu celular Deixa aí nos comentários Quais são as coisas Que vocês fazem normalmente Se vocês têm esse dom Da culinária Quais são as receitas práticas Assim pro dia a dia Qual foi a primeira receita Que você aprendeu a fazer? Miojo Miojo? Eu tive a fase De pegar o miojo E assim, né O miojo em si Já é o Chernobyl de comida, né Eu comecei Uma das primeiras coisas Que eu fazia Era pegar o macarrão instantâneo O miojão E aí o que eu fazia? Eu tirava o tempero Achando que tipo assim Uau Agora pra mim Virava uma salada Na minha cabeça Tirando o tempero É tipo ferver a salsicha Pra tirar aquela água laranja Pronto, melhorou Aí eu tirava o tempero E eu mesmo produzi O meu próprio tempero Na minha cabeça Eu tava tipo assim Vencedor no Masterchef Ai, se você faz só com temperinho Fica ruim mesmo Tenta colocar um tomate Uma ervilha Um queijo Faz o macarrão logo É, se é pra fazer Você faz logo o macarrão É, porque o bom do miojo É a praticidade de ser rápido, né Se é pra você acrescentar coisa Faz o macarrão Essa receita levava Uma colher de café de cominho E uma colher de café de pimenta do reino Aí a pessoa perguntou Que café é esse? Isso é um tipo de café específico Ou é apenas uma marca? Aí a pessoa respondeu Cominho é um tipo de tempero A colher de café É apenas a medida a ser utilizada Imagina a pessoa no mercado Procurando Onde tem o café de cominho? Inclusive, vamos falar sobre cominho aqui Vocês já perceberam Que cominho é... Você se importa? A gente usa muito cominho aqui em casa A gente sempre cozinha coisas com cominho Eu acho uma delícia Mas quando você abre o pacote do cominho Vem aquele cheiro O cheiro não é muito delicioso Quanto ao gosto Não Tem uma vez que o Guilherme Tava fazendo alguma coisa com cominho Ele abriu Inclusive, a gente tinha uma visita aqui em casa Ficamos nós dois falando Nossa, mas de onde está vindo esse cheiro De ser seco? Que que é isso? Aí eu fiquei sem gente Será que o Guilherme Tá fedido desse jeito? Descobri que era apenas o cominho Fedido, mas gostoso É igual queijo, né? Queijo fede Mas aí você vai comer É uma delícia Eu não sei diferenciar, por exemplo Colher de chá Colher de café Eu tenho dificuldade A de chá é a menor Ou é a maior A de café é a maior E aí tem a de sopa E tem a maior zona de todas Sobremesa e a de sopa Gente, eu acabei de perceber Que todas elas eu acho que é a pequena Pois é, tá vendo? A gente tá achando pro pessoal Do Tudo Gostoso Mas eu tenho a menor noção Se eu fosse no Titanic Tem aquela cena no Titanic Que mostra todos os talheres Que eu ia comer com a mão É Ah não Sem tempo, irmão De ficar escolhendo talher Pelo amor de Deus Isso aí é coisa de Burguê safado Tem mais coisa Pra fazer na vida Do que ficar separando talher De comer o quê Sabe quando você acha Aquela receita Que você ama de coração Que você fica apaixonado E você fica fazendo sem parar A Verônica Alves Encontrou essa receita Na vida dela Ela deixou cinco avaliações Em cinco datas diferentes Na mesma receita Muito boa Só aumentei o caldo Coloquei dois cubinhos Maridão adorou Muito boa Recomendo Muito boa Maridão adorou Só acrescentei Mais um caldo de galinha Aí depois ela voltou Ela acrescentou mais Dois caldo de galinha E o maridão aprovou de novo Teve uma vez que o maridão Não aprovou Porque ela não falou É porque ela não botou Os dois cubinhos De caldo de galinha Por falta de amido de milho Usei maisena Acho que vai ficar bom Eu já tive um problema Com uma vizinha minha Que uma vez pediu Pra eu comprar A maisena Pra ela fazer um mingau Não tinha maisena No mercado Eu trouxe outra marca Que era amido de milho E ela deu um show Falando Não, mas isso aqui Não vai dar certo Eu falei Mas é a mesma coisa Não, maisena não é amido de milho É outra coisa Maisena é maisena Trabalho de marketing Pombril Ninguém fala palha de aço Maisena é amido de milho Que vem do milho Que vira maisena Se você não sabia disso Agora você sabe Deixa nos comentários Se você é o tipo de pessoa Que comete esses erros Na cozinha Ou se você é uma Excelente cozinheira Ou cozinheira Se você é a Paola Caroselle tá assistindo a gente Nossa Se a Paola assistir esse vídeo Que vergonha, né Deixa nos comentários Quais são as suas experiências Na cozinha Se você tem uma experiência trágica Nossa Eu já queimei tanta coisa Quando eu era mais novo Eu tive a brilhante ideia De botar um bolo pra assar E sair de casa Fui comprar coisa na rua Quando eu voltei O bolo tava lá Quase tem que jogar a forma fora Nossa Já tava quase os bombeiros Batendo lá na porta de casa E tem gente que começa A morar sozinho E nunca aprende a cozinhar também É Só vive de coisa congelada É bom acessar o Tudo Gostoso, né Aprender a fazer pelo menos Alguma coisa É, acessar o Tudo Gostoso, gente Vamos lá ver as receitinhas Como fazer um arrozinho O YouTube também O que eu mais assisto no YouTube É praticamente vídeo de receita É que nunca faremos, né Inclusive Só pra passar vontade Receitas nunca feitas Então se você gostou desse vídeo Deixe um gostei aqui embaixo Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Ative o sininho aqui embaixo Pra receber notificação de vídeos novos E até o próximo vídeo Tchau